Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo e teu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai Em cores e despais escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à meia-luz E uma grande lua saiu no mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo e teu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai Em cores e despais escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Eu, você, nós dois, sozinhos Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à meia-luz E uma grande lua saiu do mar E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo